Alô, melhor do Brasil! E o Brasil está começando o nosso Vamos Conversar de hoje, né? Nossa primeira edição do Vamos Conversar aqui pelo Portal Meganesi. Eu sou o Denner Rafael e estarei com você nos próximos minutos aí para a gente poder estar conversando. E já peço a você, para você já ir compartilhando esse vídeo, essa live, porque hoje nós temos muita coisa para passar para você. Sei que hoje é sexta-feira, né? Uma sexta-feira maravilhosa. Enfim, chegou a sexta-feira. Depois de uma semana bastante complicada, nós já estamos aqui na sexta-feira novamente, começando o fim de semana maravilhoso, né? A gente estava aí, eu estava aguardando para a gente poder passar algumas novidades para vocês na semana que vem, mas tem alguns assuntos aqui bastante urgentes que nós precisamos estar falando para você, levando para você a partir de agora aqui no Portal Meganesia. Como que está a pandemia aqui na cidade de Goianese, hein? A pandemia, você tem tido notícia da pandemia aqui em nossa cidade? Como é que está? Os casos estão subindo, estão aumentando, ainda estão matando. E como é que está o uso das máscaras? Nós vamos debater porque eu quero que você converse comigo hoje. Por isso que o nome desse programa hoje é Vamos Conversar. E eu vou abrir espaço daqui a pouquinho para que você fale comigo, dê a sua opinião sobre as coisas que andam acontecendo aqui em Goianese. Eu vou passar algumas novidades para você e eu quero que você participe. Por isso, é importantíssimo que você possa estar aí compartilhando esta live para que outras pessoas possam estar vindo assistir, porque agora esse canal é um canal novo, né? Um canal novo, o nosso canal antigo, infelizmente, ele foi hackeado, né? E nós estamos aqui nesse novo canal e precisamos do seu apoio aqui para poder estar levando esta live e levando muita informação. E eu tenho muitas novidades para você. Se você não ficar na live, se você não acompanhar, você vai ficar por fora das novidades que eu vou estar passando para você, que foi surgindo aí durante a semana e hoje eu vou estar passando essas novidades. E eu quero que você converse comigo daqui a pouquinho, assim que eu passar essas novidades para vocês aqui no Vamos Conversar. Bom, primeiramente, eu quero mostrar para vocês como que está a nossa pandemia aqui na cidade de Goianese, né? A pandemia está dando sinais de que vai dar uma quietada por enquanto. Os casos de coronavírus, né? A Covid-19 já estão diminuindo drasticamente aqui na nossa cidade. Vou mostrar para você, tentar mostrar para você, né? Como que está o quadro, né? Da epidemiológica que foi divulgado hoje. Esse aí é o boletim epidemiológico de hoje. Temos aí 11 pessoas infectadas ainda aqui na cidade de Goianésia, né? 11 pessoas infectadas, atualmente infectadas. E 4 dessas pessoas estão internadas. Então, ou seja, 11 estão infectadas. Dessas 11, 4 pessoas estão internadas. E nós temos aí também 14 pessoas que estão suspeitas de estarem contaminadas. Então, os números estão abaixando drasticamente. Apesar de que ontem, né? Não foi acrescentado aí outro, né? Mais duas mortes de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde. Essas mortes ainda foram ocorridas, ocorreram ainda no ano passado, no ano de 2021, né? E esses dois casos aí, então, completou 307 óbitos provocados aí pela Covid-19 aqui na cidade de Goianésia. São 307 óbitos, repito, eram 305, com dois óbitos que foram confirmados ontem ainda com relação ao ano de 2021, devido aí à confirmação de endereço, conforme informou aí a Secretaria Municipal de Saúde. Então, hoje, as informações de hoje que nós temos é de que nós temos aí apenas 11 pessoas que estão infectadas. Dessas 11, 4 estão internadas e 14 suspeitos e estão completando 307 óbitos. Desde o início da pandemia, nós já tivemos aí 15.526 casos confirmados. E desses 15.526, 15.208 pessoas conseguiram se recuperar. Infelizmente, 307 pessoas morreram. Desde o início da pandemia também, 61.558 casos foram descartados aqui na cidade de Goianésia, né? E eu quero saber de você. Essa semana aí nós já tivemos a questão da máscara, né? Que não vai mais ser obrigado a ser usado aqui nos locais fora, né? Então, somente dentro, só em ambientes fechados e que vão ser obrigatório ainda o uso da máscara, né? Do lado de fora, ou seja, em ambientes abertos, sem aglomeração, né? As pessoas poderão já circular normalmente sem o uso da máscara. Eu quero saber de você, né? Se você concorda com isso. E daqui a pouquinho, eu quero que você participe comigo aqui. Então, veja bem. Se continuar com esse ritmo de queda, né? Que está acontecendo. Vou mostrar para vocês aí novamente a questão. Apenas 11 infectados, no próximo mês já há a possibilidade, há a possibilidade, portanto, de no próximo mês, também a prefeitura, tanto o governo do estado, tanto a prefeitura, liberar também o uso da máscara em ambientes abertos, tá? Se continuar essa queda do jeito que está. Nós já não tivemos o carnaval, né? E nós já tivemos aí, então, vai fazer uma análise do que realmente a questão da máscara no ambiente aberto, liberado, para ver se não vai aumentar. Se tudo continuar ok, a tendência é que ainda na primeira quinzena do mês de abril, nós já tenhamos aí a liberação da máscara também nos ambientes fechados, né? E, então, ou seja, porque nós já estamos aí caminhando, graças a Deus, para o fim desta pandemia. Agora, veja bem. Com essas questões aí, a pandemia praticamente controlada, né? Nós precisamos aí, então, de zerar esses casos da pandemia aqui em Goiânese, para que possa liberar o uso. Se, por um acaso, nós estivermos aí, então, essa questão do zeramento, né? Realmente, novamente, dos casos de Covid, nós faremos, então, no próximo mês, nós já teremos aqui em Goiânese a questão da retomada da economia. A prefeitura já vai começar e já está divulgando essa questão. Então, ou seja, no mês de abril, nos dias 21 e nos dias 23, nós já teremos o retorno do Encontro de Motos. Nós já teremos, já no próximo mês, o retorno do Encontro de Motos. Será a 18ª edição do Encontro de Motociclistas aqui na cidade de Goiânese, nos dias 21, 22 e 23 de abril. Isso aí, a prefeitura, através da Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer, já está divulgando isso. Isso aí já é praticamente certo que vai acontecer. Três bandas, pelo menos, já foram contratadas para estar participando aqui deste encontro de motociclistas na cidade de Goiânese. Essa é uma das novidades, né? É uma das novidades, o retorno dos eventos, dos grandes eventos aqui na cidade de Goiânese. Outra informação bacana, né? Que no mês de junho, nós também teremos aí o retorno da Festa Agropecuária de Goiânese, que já estará também sendo realizada nos dias 23 de junho ao dia 2 de julho. Já está confirmado isso também, que já estará retornando, depois de dois anos sem pecuária, dois anos sem encontro de motos, estará retornando, então, essas festividades aqui na cidade de Goiânese. Do ponto de vista da pecuária, será a 48ª exposição. Então, já está definido do dia 23 de junho ao dia 2 de julho, no Parque de Exposições Agropecuário, aqui da cidade de Goiânese. E, como não poderia deixar, então, de informar também, que no mês, ainda está para definir, no mês de setembro ou no mês de outubro, estará de volta o GMF, né? Que é aquele festival de música de Goiânese. Também já está praticamente definido, né? Que a Prefeitura vai estar realizando mais uma edição do GMF na cidade de Goiânese. Só está a definir a data, se será em setembro ou será em outubro. Lembrando que em anos anteriores, essa festa aconteceu um ano em mês de outubro, outro ano em mês de setembro. Então, está para definir também, e também definir as bandas que estarão tocando nesse festival de música. Lembrando que é um festival de música, um festival de música aí que acontece, foi criado aí na administração do prefeito Gilberto Naves, ou Gilberto Naves, não, desculpa, do prefeito Renato, e estará retornando agora também esse ano. Grandes cantores, tantos nacionais, tantos internacionais, deverão participar aqui deste GMF na cidade de Goiânese. Então, nós teremos aí, no próximo mês, nós teremos a volta do encontro de motociclistas nos dias 21, 22 e 23. Depois nós teremos no mês de junho a festa da pecuária também retornando. E no mês de setembro ou no mês de outubro, nós já teremos aí o GMF também, que estará realizando, tá? E você concorda com isso, não concorda? O que você acha que ainda não é a hora? Não é a hora de tirar máscara, né? Vamos aqui para uma participação? Vamos tentar aqui a participação, chamar a gente aqui para participar, vamos ver se dá. Eu quero que você comenta comigo, Quero que você fale comigo aí se você concorda com essas ações que já estão começando a ser planejadas aqui na cidade de Goiânese para a retomada da economia. A gente sabe que a questão desses shows, dessas festas, atrai muitos turistas aqui para a cidade de Goiânese, né? E com certeza o comércio, principalmente da região central da cidade, ele estará sendo bem gratificado aí. Você concorda com isso? Não concorda? Vamos conversar comigo aqui, ao vivo, para que você possa, então, dar a sua opinião. Dar a sua opinião aqui comigo é sobre essas festividades aqui na cidade de Goiânese, retornando já a partir do próximo mês. Então, só recapitulando para você, tá? Mês que vem, 21, 22 e 23, o encontro de motos aqui na cidade de Goiânese. E já no mês de junho, no mês de junho, pode estar, sim, participando. Aqui a primeira participação aqui da Lins, né? Falando que pode, sim, voltar, pois melhora a economia para todos. É a opinião aí da nossa internauta que nos acompanha, a Lins, né? Que você e a opinião dela de que concorda com essa retomada. Então, no próximo mês, mês de junho, pecuária, aquele friozinho da pecuária, ó, lembrando que esse ano vai ser frio, viu? Vai ser frio, você já pode ir se preparando, já pode ir se preparando, comprando o seu agasalho, suas roupas de frio, porque mês de junho, na pecuária, vamos nos encontrar lá com as nossas lives lá na pecuária, tá? Você quer falar comigo ao vivo? Pode falar, pode acionar aqui para a gente poder conversar aqui ao vivo e você tecer a sua opinião. Muito bem. Outra informação que eu quero passar para vocês aqui, além dessas festividades que podem estar voltando já a partir do próximo mês, é com relação a golpes. Hoje nós publicamos no portal Meganese uma matéria importantíssima. Você pode depois estar acessando meganese.com.br e estar informando lá para que você fique bem informado. Veja bem, as pessoas estão aplicando golpes à torta e à direita aqui na cidade de Goianésia. E não é só uma realidade de Goianésia, mas uma realidade do nosso país. Muitas pessoas ficam desocupadas e começam a colocar a mente para o mal. E essas pessoas levam a mente para o mal e começam a pensar como dar golpe nas pessoas. Desde golpes em que você vai perder dinheiro, como você vai ser enganado em outras questões, como também pode acontecer de ser hackeada as suas contas bancárias, hackeada a sua conta do Instagram, do Facebook, hackeado o seu WhatsApp. Então, veja bem, tem que se tomar muito cuidado com isso. Por quê? Por que se deve tomar cuidado com isso, meus colegas, meus amigos que me acompanham aí agora? porque simplesmente essas pessoas estão hackeando e prejudicando muitas pessoas. Nós mesmos tivemos a nossa conta no Instagram hackeada, aquela conta que nós tínhamos. Há quase 17 mil pessoas, nós tivemos ela hackeada. Todo esquema de segurança que nós temos aqui, nós tivemos ela hackeada. Então, tem que se tomar muito cuidado com isso. até peço para que você que nos assiste, depois você possa ir lá na nossa antiga conta, arroba o portal Meganésia e denunciar ela. Denunciar para que o Instagram possa derrubar aquela conta e... porque a pessoa pode estar querendo usar ela para o mal também. Tentou vender a conta, não conseguiu, está na stand-by esperando, tentando aplicar golpes em outras pessoas aí. Então, você pode receber mensagens como essas aqui que eu vou mostrar para você agora. Você pode receber mensagens como essa. Olha o número aí do telefone dessa pessoa, mais informando, que é um telefone internacional para gerar mais credibilidade, mais confiança. E ele vai informar para você que a sua conta do Instagram ela foi cobrando aí, a questão de cobrança de direitos autorais. E vai mandar um link para você para que você possa clicar nesse link e logar no seu Instagram. A página é praticamente a mesma do Instagram. E aí você vai cair e você vai perder a sua conta. Então, esse aí é um dos golpes que está sendo, que está rolando. várias pessoas entraram em contato comigo, informando também que caiu nesse golpe. Inclusive, o nosso prefeito, né, foi quase que teve, o prefeito Leonardo, quase teve a sua conta hackeada. Recebeu uma mensagem semelhante a essa. Vou mostrar uma outra aqui para vocês. Uma mensagem semelhante a essa daí. e acontece que clicou no link a sorte dele que ele tinha verificação de duas etapas. Então, é muito importante que você tenha essa verificação em duas etapas, tanto no Instagram, tanto no Facebook. Porque aí você não corre o risco de perder sua conta, porque você vai precisar de um aplicativo para você fazer essa verificação. Então, esse aí é um dos golpes que eu estou denunciando aqui agora, tá? Para que você não venha cair nesse golpe aí também de estar tendo o seu Instagram nem hackeado, dizendo que é questão de direito autonome. Recebeu alguma mensagem nesse sentido? Saiba o seguinte, o Instagram não entra em contato com você via WhatsApp. E muitas pessoas estão recebendo mensagens semelhantes a essas aí, ó. Então, o Instagram não entra em contato com você via WhatsApp. Ele entra em contato via e-mail. E vou mostrar para você aqui também o e-mail e que tentar mostrar, né? Porque, olha, esse e-mail aí que é o e-mail do Instagram, o e-mail oficial. security arroba gmail ponto instagram ponto com. Todos os e-mails que você receber do que for do Instagram é esse daí, tá bom? Então, não pode receber pelo WhatsApp, por outros meios e que você vai estar sendo hackeado porque é golpe. Eles não entram em contato com você via o WhatsApp, tá bom? Fica olhando aí, ó. Dá um tempinho para você anotar aí esse e-mail. Então, esse aí é um dos golpes que está acontecendo, né? Tentando hackear porque eles depois vão tentar vender os seus seguidores para outra, para outras pessoas, até mesmo para outras empresas. O que eles estão tentando fazer com a conta antiga nossa lá, o arroba portal meganésia. Agora, a nossa oficial mesmo é arroba meganésiaoficial que estamos utilizando agora. Outro golpe que está acontecendo é entrando em contato com você se passando por empresa que representa o Banco do Brasil. Preste atenção nesse número aí, ó. 011, que é o número de São Paulo, 995744812. A pessoa se apresenta como Ricardo Gomes da Silva, tem a logomarca do Banco do Brasil no seu, no lugar da foto, né? Na foto de perfil. E essa pessoa se passa como representante do Banco do Brasil para tentar também te dar um golpe, tá? principalmente se você aí tem algum correspondente bancário do Banco do Brasil, ele vai tentar fazer com que você envie dinheiro para ele. então agenda esse telefone aí no seu celular, depois se agenda, anota aí no... Agenda ele e depois você vai bloquear esse número. Não, para que essa pessoa jamais entre em contato com você, porque ele vai se passar por um representante do Banco do Brasil e vai aplicar um golpe em tentar aplicar um golpe em você, tá? Segunda pessoa que me passou esse telefone aí, ele tenta induzir você ao erro, tá? Para que você possa passar dinheiro para ele. Então agenda esse número de telefone no seu celular para que você não venha cair no golpe. Já agenda, né? Já escreve assim golpe e já bloqueia esse número aí. Igualzinho também esse outro número aqui que você pode agendar e também você já pode bloquear ele aí no seu aparelho celular, viu? Esse número aí, ó, o mais um, 579-699-6289. São números de telefone que estão aplicando golpes. Mas, de qualquer maneira, se for outros números, porque eles mudam regularmente, né? Se for outro número, você pode aí também, não, jamais clique em link que te mandar de pessoa, principalmente de números que não estão agendados em seu aparelho celular. Agora, meus queridos, outro golpe que está sendo, né, bastante comentado, não apenas em Goianésia, mas também em todo o Brasil, é o golpe do pastor Osório, né? E ele ainda continua tentando aplicar esse golpe nas pessoas, meses depois de ser denunciado. Lembre-se que em 2018, investigação da Polícia Civil de Goianésia, doutor Marco Antônio Maia, ele prendeu esse cidadão, ficou 30 dias preso, depois os advogados entraram com a ação, colocou em liberdade, ele está respondendo em liberdade, tá? E o que que acontece? No último domingo, o Fantástico fez uma uma reportagem contando esse caso, porque ele está aplicando golpes aí em todo o país, ele está continuando aplicando golpes. E aí, o que que acontece? Eles têm grupos no WhatsApp, e esses grupos do WhatsApp ficam forçando a barra para que você possa comprar, adquirir. Agora, veja bem comigo, qual investimento que você faz com 100 reais que vai te dar um retorno de 100 milhões? Me fala. Então, o golpe está aí, cai quem quer. 100 reais, você vai investir 100 reais e vai ter 100 milhões. Você investe 200, 200 milhões. 300 reais, 300 milhões, 400 reais, 400 milhões e 500 reais, 500 milhões. Então, as pessoas estão acreditando nisso. Eu, particularmente, não acredito. Só acredito depois que o dinheiro estiver na conta lá e tal, mas eu não tenho coragem. Então, as investigações estão continuando. E na quarta-feira, o doutor Marco Antônio vai conceder uma entrevista para nós aqui do Portal Meganese. às 8 horas da noite, nós vamos entrevistar ele. Ele vai falar sobre esse caso, sobre esse golpe, vai dar informações para que você não caia, não venha cair em golpes. e ele vai falar sobre esse caso do Pastor Osório, que tomou fama no nosso país. Então, ele vai estar conversando com nós aqui na quarta-feira falando sobre esse caso do Pastor Osório aqui no Instagram a partir das 20 horas. Para você ter uma ideia, eu recebi também hoje essa informação. Não sei se vai dar para você ver aí, mas são 970 pessoas que estão em um grupo chamado Vítimas das Operações. São 970 pessoas que estão nesse grupo aí. Então, veja bem, são 970 pessoas que vão denunciar o Pastor Osório também. Então, meu amigo, o negócio está complicando a situação dele e no próximo domingo, depois de amanhã, o Fantástico vai continuar levando essa história, contando muitas informações para que possa estar acontecendo realmente. Então, evite de cair em golpes. Evite cair em golpes. Não acredita em qualquer coisa que te conta e você não clica em links que manda no seu WhatsApp, porque o seu WhatsApp pode ser clonado, o seu Instagram pode ser clonado, o seu Facebook, enfim, as suas redes sociais por completo. Tá bom? Então, essas eram as informações que eu tinha para passar para vocês nessa noite, nessa live e já convidar vocês para que na próxima quarta-feira você possa estar assistindo conosco a entrevista com o doutor Marco Antônio falando sobre essa questão do pastor Osório, esse caso pastor Osório que está levando essas informações para que você possa estar participando de um esquema para que você possa ganhar muito dinheiro. Será que vai ganhar mesmo? Então, na próxima quarta-feira às oito horas da noite nós estaremos de volta aqui para que possamos entrevistar o doutor Marco Antônio Maia, delegado que já foi aqui da cidade de Goianésia e que atuou no caso, investigou e sabe bem como é aplicado esse golpe. E nós vamos conversar com ele e ele vai informar é verdade ou não esse dinheiro tem como sair ou não porque é muito dinheiro, gente. Dois quatrilhões, quatro quatrilhões, eu acho que não conta nem de contar um dinheiro desse, né? Mas, enfim, eu não posso falar nada porque eu não faço parte desse grupo, não injetei dinheiro para poder receber milhões depois, né? E quem pode falar para nós sobre esse caso é o doutor Marco Antônio que na próxima quarta-feira, dia 23, estará concedendo uma entrevista para nós aqui no portal Meganess. Então, encontro marcado, tá? Então, encontro marcado e você pode comentar aí abaixo o que você achou dessas informações que eu passei para você hoje. Ó, um grande abraço, uma boa noite e até quarta-feira ou a qualquer momento com uma próxima live. Tchau.